Eu sou terrível, e é bom parar, de desse jeito, me provocar, você não sabe, de onde venho, O que eu sou, e o que tenho, eu sou terrível, vou lhe dizer, que foi o mesmo, pra derreter, Estou com a razão que digo, não tenho medo nem do perigo, minha cara é uma máquina quente, Eu sou terrível, e é bom parar, porque agora, vou decolar, não é preciso, nem avião, Eu voo mesmo, aqui no chão, eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser mole, Me acompanhar, a garota que tá do meu lado, vai ver que o outro me desumbraçado, Minha cara é uma máquina quente, eu sou terrível, eu sou terrível, Eu sou terrível, Eu sou terrível, e é bom parar, de desse jeito, me provocar, você não sabe, de onde venho, O que eu sou, e o que tenho, eu sou terrível, vou lhe dizer, que foi o mesmo, pra derreter, Estou com a razão que digo, não tenho medo nem do perigo, minha cara é uma máquina quente, Eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou terrível, Eu sou terrível, Uau! Eu sou terrível, 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 Obrigado.